Senador Pedro Chaves, senador Valdemir Moca, professora Regina, em nome de quem quero saudar aqui a toda mesa, saudar aqui os presentes a esta sessão solene, em boa hora, convocada pelo senador Pedro Chaves, pelo senador Moca, para homenagear, sem dúvida nenhuma, um grande brasileiro, um grande poeta, que foi Manuel de Barros. Eu vou aqui repetir o que já foi dito sobre ele, senador Pedro Chaves, inclusive através do bonito discurso que V. Exª fez. Portanto, quero aqui me associar às homenagens que estão sendo prestadas a Manuel de Barros, e quero fazê-lo, me permita, lendo um dos poemas dele, que eu considero muito bonito. Aliás, foi um dos poemas escolhidos pela população, a Legião de Admiradores de Manuel de Barros, como um dos poemas mais bonitos. Então, me permita fazê-lo agora. O título do poema é Retrato do artista quando coisa A maior riqueza do homem é sua incompletude Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra o pão às seis da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc., etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Manuel de Barros. Lindo esse poema, né? Quero cumprimentar o Miranda, diretor aqui da biblioteca. Lindo esse poema de Manuel de Barros, e, enfim, expressa o quanto o Manuel de Barros era um homem ligado à terra. E interessante, né? É importante a gente destacar isso, porque o Manuel de Barros, assim como tantos outros brasileiros e brasileiras, que têm muito talento no campo da poesia, da escrita, da prosa, ficaram no anonimato. É importante a gente fazer o registro aqui que ele só veio a ser descoberto pelo país muito recentemente, né, Miranda? Há cerca de uns 20 anos. Um homem, inclusive, que mereceu o elogio de pessoas como Carlos Drummond de Andrade, como Antônio Rás e tantos outros imortais da nossa literatura. Mas, a meu ver, senador Pedro Chaves, isso demonstra ainda o quanto o Estado brasileiro precisa avançar para promover o livro e a leitura no Brasil. Porque, repito, um homem da grandiosidade da obra de Manuel de Barros só veio, volta a dizer, a ser conhecido em todo o país muito recentemente e precisa ser muito conhecido ainda. Ele e tantos outros. Os que já se foram, né? Os que já se foram e os que estão aí presentes na vida. Porque, veja bem, de que país nós estamos falando? De um país, por exemplo, que de uma população de mais de cerca de 104 milhões que foi o universo pesquisado, nós constatamos que apenas 56% dos leitores, 56% da população tem acesso ao livro. e ainda de que forma, né? Da seguinte, com o seguinte retrato, que é o brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano. Não chega a cinco livros, eu estou falando por ano. Por ano. Esse é o índice de leitura no Brasil. Eu não estou falando de um livro por semana, de um livro por mês. Eu estou falando de cinco livros por ano é a média do índice de leitura do povo brasileiro. E com detalhe, desses, 0,94% são indicados pelas escolas. Sem dúvida nenhuma, um programa muito importante, vale ressaltar, que nós temos no programa nacional do livro didático no Brasil, um dos maiores programas de inclusão social no campo da leitura, voltado para a educação, não só no Brasil, como no mundo. E um programa, inclusive, que precisa ser preservado, aperfeiçoado e cuidado com muito e muito carinho. Pois bem, senador Pedro Chaves, esse é o índice de leitura no Brasil. Em média, cinco livros, 4,96% vamos arredondar para cinco livros, cinco livros por ano, dos quais 0,94% são indicados pela escola e 2,88% lidos por vontade própria. Livrarias. Os senhores e senhoras sabem quantas livrarias resistem ainda no Brasil? Apenas 3,100 livrarias. A Unesco recomenda que deve-se ter uma livraria para cada 10 mil habitantes. Eu estou falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes e nós temos apenas 3,100 livrarias. Eu estou falando de um país onde a maior rede de ensino, que é a rede de educação básica, a rede pública de educação básica em todo o país, nós não conseguimos ainda, por exemplo, garantir que em todas as escolas nós tivéssemos uma biblioteca. E uma biblioteca não apenas com o nome de biblioteca, mas uma biblioteca com acervo, uma biblioteca com profissional qualificado lá dentro. Porque não basta só ter o livro, não basta só ter o acervo. É preciso ter o profissional qualificado lá dentro para motivar, para orientar e para motivar as pessoas a terem acesso ao livro. Então, eu concluo aqui, senador Pedro Chávez, volto a dizer, sou admiradora de Manuel de Barros, repito, todas as homenagens aqui a eles são mais do que merecedoras. Ouvi aqui o discurso também do senador Garibaldi Filho. E concluo aqui fazendo um convite à Vossa Excelência, a todos os senadores e senadoras desta Casa, para integrarem a Frente Parlamentar, a MISDA, em defesa do livro, da leitura e da biblioteca que eu coordeno nessa Casa. Nós vamos, inclusive, retomar as atividades da Frente, agora no bienio 2017-2018, e com um objetivo agora traçado de imediato, que é aprovar o projeto de lei de minha autoria, que vai instituir, pela primeira vez no Brasil, um marco regulatório voltado para promover a leitura e a escrita no Brasil. porque é fato que muito foi feito nessa área, mas ainda muito de forma insuficiente. Até porque, nesses últimos 12, 13 anos, é verdade, nós tivemos um bom debate em torno do livro e da leitura. Nós chegamos a ter o Plano Nacional do Livre e da Leitura, que promoveu, incentivou o debate nos municípios e nos estados, no que diz respeito aos planos municipais do Livre e da Leitura, os planos estaduais, mas é fato que isso tudo ainda é tão insuficiente que todas essas políticas, elas estão ainda, professora Regina, no estágio de decreto. E isso não... Essas políticas têm que ganhar o status não só de programas de governo, elas têm que ganhar o status, senador Pedro Chaves, de políticas de Estado. Professor Miranda, por isso que nós queremos aprovar esse projeto de lei. É simples, é simples e eu vou concluir. Ele apenas institui a política nacional da leitura e da escrita como uma estratégia permanente para que a gente possa promover a expansão e o fortalecimento da biblioteca, da literatura, do livro, da escrita, etc. De que forma? Numa gestão compartilhada com os estados e municípios, numa gestão compartilhada também com a sociedade civil. Aliás, foi a sociedade civil quem trouxe para mim a ideia de apresentar exatamente esse projeto de lei. Isso foi fruto de um intenso debate e eu rendo minhas homenagens aqui ao professor José Castilho, que durante esses últimos anos foi o secretário executivo do plano nacional do livro e da leitura em nome dele e a todos aqueles e aquelas que militam, que trazem consigo esse sonho de ver o Brasil avançar no sentido de que a gente possa dizer um dia esse é um Brasil que lê, essa é uma nação leitora, o livro se tornou finalmente acessível a todos e todas. Então, em nome deles que eu quero aqui mais uma vez homenagear, porque eu sou apenas aqui a porta-voz de todo esse debate que foi feito ao apresentar esse projeto de lei que eu convoco aos senhores e senhoras senadoras para que a gente possa fortalecer esse movimento. Ele já está, senador Pedro Chaves, na Comissão de Educação e Cultura em caráter terminativo. Nós esperamos agora, com a retomada dos trabalhos legislativos, senador Mocca, aprovar para que ele imediatamente siga a Câmara e nós possamos celebrar este ano ainda a aprovação daquilo que seria o primeiro marco regulatório voltado para promover uma política nacional do livre da escrita. Penso que essa, Manel de Barros, é a melhor forma de homenagear a você. Muito obrigada.